Música Convocada pelo ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, uma audiência pública sobre campo eletromagnético de linhas de transmissão de energia. A repórter Carolina Chaves tem ao vivo mais informações. Boa noite Carolina. Boa noite William. A convocação será para discutir o limite do campo magnético nas linhas de transmissão de energia elétrica. O tema faz parte do recurso extraordinário apresentado pela Eletropaulo contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou a redução da transmissão nos bairros paulistanos por causa do risco de câncer. O ministro Dias Toffoli é o relator do processo que teve repercussão geral reconhecida. A audiência se realizará na segunda quinzena de fevereiro de 2013 e quem tiver interesse em participar deverá informar pelo e-mail transmissão.energia.stf.jus.br até o dia 9 de novembro. William. 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 William.